Uma palavra, deputado Rogério. Cinco minutos. Uma ótima tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu rogo a Deus que possa restabelecer a paz, a ordem, na nossa capital federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O último domingo foi um dia de muita apreensão, indignação e tristeza para todos nós. Que defendemos a democracia. Consequentemente, o respeito às normas estabelecidas e à ordem pública. Mesmo porque somos regidos por um sistema democrático plural. No qual devem ser observados, entre outros, o direito de manifestação. Na expressão e do livre pensamento, mas em descambe para a violência. A destruição e a intolerância. Devemos, enquanto parlamentares e principalmente cidadãos, defender a democracia com firmeza. Não podemos permitir que uma minoria raivosa e também autoritária tente com base em sentimentos e argumentos falsos. Contra atuar contra poderes ilegalmente constituídos. As eleições findaram, ou seja, quem foi eleito foi. E quem não foi, que aguarde o próximo pleito. É legítimo, sim, fazer oposição e exercer a livre manifestação do pensamento. Mas sem baderna e destruição do patrimônio público ou privado. Certa vez, o nosso saudoso e querido Ulisses Guimarães disse que a grande força da democracia é confessar-se falível de imperfeição e impureza. O que não acontece com o sistema totalitário. Com isso, não podemos, mesmo que a pregoe como perfeito, permitir que a nossa república seja levada para um caminho autoritário. Devemos lutar pela democracia, pois mesmo quando não perfeita, permite ajustes à sua recolocação no caminho da normalidade. Digo nessa oportunidade às senhoras e senhores deputados que estou aqui para defender a legalidade jurídica e constitucional. Defender o regime democrático, pois não abraçarei nada que escape do limite das leis. Mas, da mesma forma, não apoiarei nenhum ato praticado por qualquer autoridade que agrida as normas estabelecidas. O grito dos inconformados com a democracia não pode representar o caminho a ser seguido por aqueles que defendem as liberdades constitucionais. Assim sendo, compreendo que estamos agora em uma importantíssima sessão nesta casa para dizer em alto e bom tom que o poder legislativo do Distrito Federal não coaduna com manifestações antidemocráticas que nós, parlamentares, legítimos, eleitos pelo povo estamos abraçados com a democracia e os direitos individuais e coletivos patentes em nossa Carta Magna na lei orgânica local. Finalizo, então, rogando a Deus que proteja as nossas famílias a nossa pátria para que ela trilhe sempre o caminho da paz da tolerância, do respeito e as diferenças as leis e a ordem. Muito obrigado e que a paz possa reinar no nosso país especialmente na nossa capital federal. temos que buscar o entendimento temos que buscar uma forma da paz poder retornar e reinar sobre a nossa família sobre o nosso país. Muito obrigado, presidente deixo aqui um abraço a todos que Deus abençoe abundantemente. Obrigado, deputado esse é o nosso desejo